Oh, forroção! Vai, vai! Isso é boca a boca! A porra da Marquinhos doce novo! Olha aqui o velho no meio do salão Com mais notinha nascendo o pé no chão Uma tragédia que o velho aconteceu Os pinhaços do velho começou a endurecer Olha aqui o velho no meio do salão Com mais notinha nascendo o pé no chão Uma tragédia que o velho aconteceu Os pinhaços do velho quebrou O velho travou, o velho travou Os pinhaços do velho quebrou O velho travou, o velho travou Oh, forroção! Uma tragédia que o velho aconteceu Os pinhaços do velho quebrou O velho travou, o velho travou Os pinhaços do velho quebrou O velho travou, o velho travou O velho travou, os pinhaços do velho quebrou Isso é boca a boca É pra tocar no paradão Olha aqui o velho no meio do salão Com mais notinha nascendo até o chão Uma tragédia que o velho quebrou Os pinhaços do velho começou a endurecer Olha aqui o velho no meio do salão Com mais notinha nascendo até o chão Uma tragédia que o velho aconteceu Os pinhaços do velho quebrou O velho travou, o velho travou Os pinhaços do velho quebrou O velho travou, o velho travou Os pinhaços do velho quebrou Oh, sui que metodolho Isso aqui é boca a boca Olha a pegada de forró Isso é boca a boca É pra tocar no pai Eu tô de bolo, mas sim Gosto muito dessa vida E ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é meu poeira no ar Daquadar e boi cansado Descalar no botão Dança de rosto colado E tomar banho de suor Bebo sempre já gelado E tira gosto com o matão Tem forró com boca a boca Abra o mal e só o som Ei, ei, ei Reboiada Sério, cavalo e vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Reboiada Oh, vidinha mais ou menos Essa não pegou por nada Ei, ei, ei Reboiada Sério, cavalo e vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Reboiada Oh, vidinha mais ou menos Essa não pegou por nada Isso é sucesso do atleta do coronel Isso é sucesso do atleta do coronel Eu gosto muito dessa vida E ninguém me vai mudar Porque a minha alegria é meu poeira no ar Daquadar e boi pesado Descalar no botão Dança de rosto colado E tomar banho de suor Bebo cerveja gelada E tira gosto com o matão Tem forró com boca a boca Abra para o sol e o sol Ei, ei, ei Reboiada Sério, cavalo e vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Reboiada Oh, vidinha mais ou menos Essa não pegou por nada Ei, ei, ei Reboiada Sério, cavalo e vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Reboiada Oh, vidinha mais ou menos Essa não pegou por nada Pra todos os vaqueiros do meu Brasil Isso é boca a boca A porra da marca estou lá de novo Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Essa eu vou mandar Pra em Tio Toda a equipe Do 96 FM Vai boca a boca Oh, tudo é estranho O meu cavalo é estranho Meu cavalo é estranho Minha bota é estranho Minha roupa é estranha Minha saída é estranha Minha carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho O médio é estranho O grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu parar Diferente não, estranho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu barbeiro é estranho Meu carrão é estranho Minha vida é estranha Quem quiser pode olhar Alô, tatador Põe aí o cavalo Hoje tem vaquejada E eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Ô meu boca a boca Corrida pro sonho Dessa ruda Meu paredão é estranho É estranho Meu paredão é estranho Deixa eu esperar Meu volume é estranho Meu namorado é estranho Todo final de semana Ela tem seu farra Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho 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 Tchau, bré reflexão Ant menino Pegada de forró É outra boca pra tocar nos paredores de todo o Brasil Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo No meu DNA do interior E de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Nasci e me criei no longo do cavalo No meu DNA do interior E de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Eu vou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Vai, vai, vai! Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Olha, eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA do interior E de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr, mãe, ela não me apoiava Aí o relacionamento desabou Eu vou escolher ela ou a vaquejada Não precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois dela Manda um abraço pro meu vaqueiro Alcimota, escola positiva Equipe de vaquejada HIC Lotações de entretenimento Bora meu vaqueiro, né, tua runda Eita, Cândida, prações Diogo de Carina, runda Oh, meu bom acabou de outra mal praçar É pra tocar nas vaquejadas do Brasil Pai, me desculpe mais do que por maldade Se o tom de ser vaqueiro Me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxar boi Pai, eu sei que o Senhor foi um homem respeitado Mas vaquejado melhora ele no bagado Eu só queria lhe orgulhar como filho Pai, eu sei que o Senhor não queria que eu passe Por tudo que na sua vida foi o desgaste Sonhava ter um dia me formasse em uma faculdade Mas eu escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Traga comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas eu escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Traga comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pai, me desculpe mais do fim por maldade Se o tom de ser vaqueiro me escolheu desde a maternidade A minha sina nessa vida é puxar boi Pai, assim como o Senhor foi um homem respeitado Tava queijado melhora ele no bagado Eu só queria lhe orgulhar como filho Pai, eu sei que o Senhor não queria que eu passe Por tudo que na sua vida foi o desgaste Sonhava ter um dia me formasse em uma faculdade Mas eu escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Traga comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Mas eu escolhi ser vaqueira, vaquejada me escolheu Guarda comigo os conselhos seus E veja aí de cima que na terra eu segui os passos seus Pode ser de estranho Isso é boca a boca É que você me Paredão do maracujá Saí de casa, brigado com a mulher Peguei a chave do carro e fui lá pro camaré Bebi a noite toda, curti muito abração As gotas tudo doido em cima do meu paretão Mas chegando em casa uma coisa me esperava Era me ambular, com raiva arruma Eu olhei pra ela sem saber do que fazer Ela me refudiu, arruma malaê Oh, arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, em casa tu não vai ficar Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, em casa tu não vai ficar Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, em casa tu não vai ficar Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, em casa tu não vai ficar Saí boca a boca Chegou, chegou Chegou, porração Chegou, porração Chegou, porração Chegou de casa uma coisa me esperava Era me ambular, com raiva arrumada Eu olhei pra ela sem saber do que fazer Ela me refudiu, arruma malaê Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, arruma malaê Arruma malaê, em casa tu não vai ficar Abraço, meu amigo Netão, BMG Rafael Fugio, eu me botar Meu menino, Mercado de Minera, Vila Feliz Amém, Boca a Boca Eita, porração Isso é Boca a Boca Olha a pegada no suído, olha a batida no forró Quando ela transforma sem linha Vai testando a minha paciência Ou qualquer coisa quer perder a linha Assim fica difícil a convivência Por tudo ela faz uma ceninha Tá testando a minha paciência Ou qualquer coisa quer perder a linha Assim fica difícil a convivência Se eu não ligar pra ela toda hora ela chora Se eu chego tarde em casa ela diz que vai embora No fim de semana eu fui beber pra relaxar Ela diz que foi trocada pelos amigos do par Ela é dramática Ela é dramática Muito problemática Diz que eu não presto que sou cheio de queima Tô ficando doido com essa mulher problema Ela é dramática Muito problemática Diz que eu não presto que sou cheio de queima Tô ficando doido com essa mulher problema Tô ficando doido com essa mulher Tô ficando doido com essa mulher Música Ela quer perder a linha, assim fica difícil a convivência Eu vou ligar pra ela toda hora, ela chora Chego tarde em casa, ela diz que vai embora Eu fiz essa mão, eu fui vergonha pra relaxar Ela diz que eu vou trocada pelo seu amigo supar Ela é dramática, muito problemática Diz que eu depresso, que sou cheio de esquema Ficando doido com essa mulher problema Ela é dramática, muito problemática Diz que eu depresso, que sou cheio de esquema Tão ficando doido com essa mulher problema Abraço meu lindo Thiago Rodrigo Realize produções Dona Cândido é Produções Matiu seu desputo, Néfi Valdiosa é Companhia da Espirra Valdiosa é Companhia da Espirra Valdiosa é Companhia da Espirra Guardar esse amor que eu trago aqui Se falar, como é que eu vou pegar na tua mão E não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente nesse dia Eu não quero que aconteça A minha amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Abraço, meu peito gritando te amo E toda a galera da Espirra A parte que me merece A meu boca a boca Entre ser o seu amigo e não ser nada Eu prefiro ser nada Como é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui E falar Como é que eu vou pegar na tua mão e não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da tua boca e não poder Veja lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E confessar que se apaixonou por alguém Nesse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça A minha amizade esqueça Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando te amo Isso é boca boca Na pisadinha do coronel H, I, C Vocações e entretenimentos Rebem a tradução Já que você tocou no assunto E como era quando a gente estava junto Quando eu vacilei Às vezes eu tava lutando você Me pegando com outra mulher Sabia da hora que eu tava Dizendo pra ela que eu amo você Eu amo você Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Olha que é raro é o mano Quem é que não erra Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Quem é que não erra Quem é que não erra Quem é que não erra Olha o sucesso pra tocar no barulho É raro é o mano Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Olha que é raro é o mano Quem é que não erra Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Olha que é raro é o mano Quem é que não erra Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Olha que é raro é o mano Quem é que não erra Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Olha que é raro é o mano Quem é que não erra Quem nunca caiu aqui na primeira pedra Quem é que não erra Quem é que não erra No livro Vamos te capachorar É pra beber vFI Ai meu boca boa É da pisaca roda Tem que respeitar Tem que respeitar Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só uma série noite e dia No meio da putaria o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com a top do meu lado Sou playboyzinho afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho do doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do doutor Aonde eu chego é só a sede, noite e dia No meio da putaria, o doutorzinho estourou Todo arrumado, só com a top do meu lado Sou playboyzinho afamado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Alô pra mim, chegou o doutor Foi conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim É boca a boca A porra da marca estourou de novo Solta do paredão aí, Black CD Long CD Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Veja a boca e fazer amor Forroção é boca a boca É pra tocar no bovinho do paredão E hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição A vida é tudo doida em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Veja a boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Veja a boca e fazer amor Pegada de forró Pegada de forró Aqui é diferente e estranho Isso é boca a boca E hoje eu tô de boa Vou me divertir Liga pras novinhas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição A vida é tudo doida em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Veja a boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Eu vou beber Veja a boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Veja a boca e fazer amor É a pisada do forró Doca a boca H.I.C. Logações E entretenimento O meu bocador tá diferente Esse é mais estranho Ela não lagra eu E eu do lado ela, ela não agarra eu E eu do lado ela, e quando chega lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Ela do lado eu, e eu do lado ela Ela do lado eu, e eu do lado ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, sei que eu não valo nada E hoje vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela do lado eu, e eu do lado ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Tô pegada, isso é boca a boca A porra da marca, estou de novo Ela não agarra eu, e eu do lado ela Ela não agarra eu, e eu do lado ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E na boca da minha mulher, eu sei que eu não valo nada Onde vai rolar a briga, quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar Ela do lado eu, e eu do lado dela Ela do lado eu, e eu do lado dela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela E quando chega lá em casa, eu vou fazer amor com ela Oh, meu porra, são boca a boca e do miréu, e entretenimento Josimo Alves Para meu vaquero, não é da ruta É ruta Vem de reparações Não me canta, eu sou a ruta Alô, Marquinhos, é 10, portulete Deixa eu beber minha cachaça Deixa eu beber minha cachaça Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Deixa eu beber minha cachaça Deixa eu beber minhas cachaça Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Uns bebem por ter saudade, outros bebem por viver Nesse mundo, minha gente, ninguém vive satisfeito Hoje eu curo essa paixão que tenho dentro do peito É por causa de mula que eu vivo desse jeito Deixa eu beber, de que te ganha das minhas cachaças Deixa eu beber minhas cachaças Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Deixa eu beber, de que te ganha das minhas cachaças Deixa eu beber, minhas cachaças Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Eita, porra do som Se é boca, boca e numeral, encanto de meu corpo Bora, corrida, porra do som Mesmo a rua do meu barulho Dono mil, porra do som Eita, porra do som Deixa eu beber, de que te ganha das minhas cachaças Deixa eu beber, minhas cachaças Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Gostar de mulher casada É um risco perigoso O amor sendo difícil Aí que fica gostoso Eu gosto de uma dona Que já tem o seu esposo Ela gosta mais de mim Porque sou mais carinhoso Deixa eu beber, minhas cachaças Deixa eu beber, minhas cachaças Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Deixa eu beber, minhas cachaças Deixa eu beber, minhas cachaças Enquanto eu bebo, a minha tristeza passa Enquanto eu bebo, a minha tristeza Puxa, meu menino Oh, porra do som Isso é boca a boca Para o meu irmão, meu irmão, Mercadinho Mineiro Lá na Vila, Pedro em Fortaleza Forte abraço, meu irmão Vai, vai Oh, pega Eita, meus vaqueiros Só boca a boca Para os vaqueiros apaixonados Olha que eu vou pra vaquejado e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejado e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejado e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Olha que eu vou pra vaquejado e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gato cair e o meu cavalo correr Pra vaquejada, sim, é do vaqueiro O boi é do vaqueiro e a gente adora Dança o siniverso com a mulherada Se acabar a vaquejada o nosso destino chora Mulher bonita troca de batom Pra ver o vaqueiro com bater sua senha Eu sou vaqueiro, sou classificado Da mulher de gado vendo o saco comigo Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gata cair e o meu cavalo correr Olha que eu vou pra vaquejada e vou levar você Pra ver o gata cair e o meu cavalo correr Bora, minha maqueta, se é boca a boca pra dançar Bora, corrido, produção, marquinha, cd.net, estômago Olha, você nunca, meu amor, só me quebra aquela hora Me pega do cubo, 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 que vai embora Olha, você nunca, meu amor, só me quebra aquela hora Me pega do cubo, 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 que vai embora No buco, buco, você chega sem demora, passa a pele e vai embora Me deixando sem prazer e me deixando sem prazer É buco, 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 que não demora Olha, me pega do cubo, buco, buco, buco e vai embora Me pega do cubo, buco, 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 buco e vai embora Me pega do cubo, buco, 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 buco e vai embora Valeu, valeu, minha galera E aqui nós estamos nos despedindo Até a próxima, se Deus quiser Até aí, no pano, eu lembro, é que você É assim, por favor Eu sou da galera Eu sou da galera